Eu só quero pedir a ele para que volte mais, a participar mais da igreja. É o tempo, elas viram para a minha vida, elas estão acompanhando a minha vida. Nós estamos, mas sempre tem que reservar um tempo para Deus. Eu sei, eu sei. É isso que vamos encontrar. Na reação de manhã eu acordei rezando, agradecendo a nossa ascensão. Nós queremos ver em comunidade, na igreja, na igreja. No meio da multidão. Na igreja, como igreja, nós queremos ver. Depois eu vou voltar, padre. Espero. Amém.